o segredo de restaurante para deixar o feijão saboroso e com caldo grosso e muito gostoso olha aqui gente para nossa receitinha de hoje eu tenho aqui ó um quilo de feijão eu tô utilizando esse feijão aqui mas você pode estar utilizando o feijão da sua preferência tá vamos aqui ó para minha tábua eu tenho aqui um limão esse aqui gente é um dos segredinhos do nosso feijão delicioso que a gente vai preparar aqui ó vou tá cortando esse limão aqui em rodelas vou pegar aqui as rodelas de limão e vou tá colocando aqui no feijão tá gente e vou colocar aqui água quente ó e por cima colocar aqui água quente até cobrir bem o feijão e vou deixar aqui esse feijão descansando por 30 minutos olha aqui gente após 30 minutos olha aqui como o nosso feijão ficou agora eu vou aqui pegar ele vou escorrer olha que a gente já escorri já lavei aqui o meu feijão agora vou tá colocando aqui ó na panela de pressão vou colocar aqui todo o meu feijão gente esse feijão fica maravilhoso tá caldo grosso segredo mesmo de restaurante acionei todo o meu feijão aqui na panela agora eu vou tá aqui gente vou colocar aqui ó rodelinha de limão três dentes de alho uma cebola coloquei aqui né agora agora eu vou colocar água gente aqui ó até cobrir colocar aqui bastante água aqui no nosso feijão ele ficar bem cozido vou adicionar também gente ó uma colherzinha aqui de páprica e no nosso feijão e vou colocar aqui também ó um pouquinho aqui de óleo pode usar óleo né o azeite da a sua preferência vou dar uma mexidinha aqui ó prontinho vou tampar aqui gente a minha panela vou deixar aqui meu feijão cozinhando quando ela pegar a pressão gente você conta 15 minutos vai estar pronto o seu feijão olha aqui gente nosso feijão já se passaram aqui os 15 minutos vamos ver aqui como que ele está já tirei a pressão e olha aqui gente que maravilha que tá o nosso feijão voltar vou passar aqui ó retirando tira aqui o alho tá bem cozidinho nosso feijão gente vou tirar aqui a cebola e a rodelinha de limão também e olha aqui gente agora aqui eu vou esmagar aqui ó o alho e a cebola já tá colocando de volta aqui no nosso feijão olha aqui gente amassei aqui ó e vamos aqui colocar no nosso feijão esses temperos nós vou temperar aqui nosso feijão gente ó colocar aqui uma colher de sal colher de chá vou estar colocando aqui uma colher de alho frito uma colherzinha aqui ó de pimenta calabresa e cheiro verde a gosto gente vou ligar aqui o fogo vou aqui ó misturar aqui ó nossos temperos vou aqui deixar esse tempero cozinhar um pouco aqui com o nosso feijão esse feijão aqui gente ele vai engrossar ainda mais o caldo por caso desses temperos que eu coloquei né da cebola do alho olha aqui ó a gente vai cozinhar mais um pouco aqui para pegar o tempero olha aqui gente nosso feijão está prontinho aqui ó vou apagar o fogo vou retirar aqui ó passar aqui minha panela para cá e voltar colocando aqui gente na tigela eu coloco aqui o meu feijão aqui olha agora aqui ó gente ó só se deliciar com essa maravilha de feijão